Música 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 Tá, essa semana tem só resultado easy, menos o nosso jogo que vai ser difícil CNB e Brave, acho que vai dar CNB Minervinha vai arrebentar com o jogo O meu irmão CNB Vem do resultado cheio E qualquer coisa que acontecer no primeiro jogo Eles vão Vão ter um remember do que aconteceu Nessa semana Kinn e Red, acho que dá 2-0 Red, Red tá jogando bem melhor E a Kinn, sei lá A Kinn é boa, mas acho que a Red tá muito bem 2-0 pra Red Red tá muito bem, até queria falar que a Kinn tava Uma crescente grande Tem Kaboom, acho que vai ser 2-0 Pan, sem Muitas contesações, acho que a Pan é um time melhor Alguma coisa, 2-0 pra Pan Kaboom O Kinn Foi difícil contra a gente, mas No geral, eles não estão mostrando muita coisa assim não Então, 2-0 pra Pan Vex, CNB e Brave Essa semana você acha que dá o quê? 2-0 CNB Por que 2-0 CNB? A Brave tem o Alan É a minha opinião Não, eu acho que dá 1-1 E Kinn e Red? 2-0 Red Mano, mas a Kinn tá dando uma defesa boa Mano, mas a Kinn tá dando uma defesa boa 2-0, Ted 2-0, Ted PEN e Kaboom 2-0 pra Pan Gente, a PEN vai a Kaboom Nossa, ficou péssimo você fazer a dica Vai ficar 2-0 pra PEN CNB CNB vai fazer 2-0 porque esse sonho Tem bem quem, né? E CNB e Brave E CNB e Brave É Acho que não vai fazer 2-0 Acho que porque é só um time melhor Ah, mas talvez um empate 1-1 ali, abre ali pra gente se prender Mas ainda vou no 2-0 Toca o outro, mano Falei O Kinn e Red O Kinn e Red Vai ser 2-0 Red A Red vem mostrando Jogar muito Espirado por todos os outros Então acho que Vamos pedir muito isso E... PEN e Kaboom PEN e Kaboom PEN e Kaboom esses dois anos tem Acho que depois de poder ter em TZ A Kinn vai ter meio que ter acordado Aí é do CNB e Brave Eu acho que é 1-1 Vou torcer pra Brave tirar um pontinho 2-0 CNB Kinn e Red 2-0 Red Que a Red tá jogando muito bem 2-0 Red também PEN e Kaboom A PEN tá jogando muito bem Mas eu vou torcer pra Kaboom Roubar um pontinho deles também 2-0 PEN CNB e Brave 2-0 CNB Acredito que a CNB seja um time muito superior a Brave Como faz? A CNB tá numa fase boa E a Brave Ela tá lutando pra fugir da Relegation Tá Kinn contra Red Também acho que vai ser 2-0 pra Red Também acho que vai ser 2-0 pra Red Não vejo como a Kinn não ganha esse jogo da Red Porque a Red tá num momento muito bem A Red está com uma line-up muito boa E tá nos melhores momentos que a organização já teve Então eu dou 2-0 pra ela também PEN contra Kaboom Apesar da PEN ter tido 0-2 contra a NTZ Eu acredito que eles vão dar 2-0 pra Kaboom E que eles ainda são um time muito forte O nosso jogo contra a Kaboom Foi um pouquinho shake Mas a PEN é uma equipe muito forte Então eu acredito que ela consegue 2-0 fácil A CNB é Brave Eu acho que a CNB ganha de 2-0 Isso aí é simplesmente um time melhor Acho que eles já mostraram isso no CBLOL Kinn e Red Red é líder então 2-0 Red PEN e Kaboom Eu acho que a PEN ganha apesar desses deslizes que eles deram contra a NTZ Eu acho que eles são um time melhor que a Kaboom Eu acho que eles estão indo para a NTZ Eu acho que eles estão indo para a NTZ E aí Jornal da PEN A